Respondeu uma pergunta aqui Pergunta não, várias né Estão me perguntando aqui se casamento é bom É, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi ter me casado Oxi, não tem coisa melhor que casamento É bom demais, né Oxi, é, e ter uma esposa companheira do seu lado Amiga, carinhosa, gente boa Né A todo o tempo, não Carinhosa não, é muita bruta Bruta, ignorante Se acha mãe da pessoa Deus me livre, eu casado de novo Deus me livre, jamais 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 eu deixo minha esposa por nada Casar, moxa, é ótimo demais, meu irmão Estão perguntando se é bom ser casado? É, eu digo assim, jamais eu deixo minha esposa por nada aqui, ó Aí tu disse o que? Eu disse que jamais, porque é uma pessoa companheira É uma ótima pessoa do seu lado É igual uma mãe É? É Tá bom, vou cuidar da sua comida aí Vai Vou pegar a lua Vai-te embora Oxi Já, já vi aí escutar as conversas da pessoa Pra pessoa estar entendendo com o povo Né Não presta não Não case Quem for que tenha pensado em casa Não case Vai querer comer o quê? Fuscuz? Eu? Fuscuz? Tá vendo aí? Eu ainda fico perguntando O cara escolheu o cardápio, tá aí vendo? Tão perguntando o quê pra tu? Eu tô dizendo pra eles que a mulher é tão boa Que chega e pergunta pra você Qual o cardápio que você quer comer Não é não? Tá Vou responder também as perguntas Chega assim Mô, tu quer comer o quê? Ela diz os cardápios todinho lá E eu escolho Mas é pergunta pro casal Porque se for eu tenho que responder também É, pergunta pro casal também Então se casamento é bom É, é bom, né? Né? Com certeza é bom É, casamento é ótimo Com certeza Então o conselho que eu daria é Pode casar É bom demais ter uma pessoa do seu lado Pra lhe ajudar Pra lhe dar conselho Ser amigos primeiramente, né? É verdade É, mas vem pra cá Porque você tá se escondendo aí Não, porque eu quero deixar tu falar Me aguentar Que eu tô aqui, ó Você que manda Começa com isso Casa e é ótimo É ótimo casar Podem casar Fica à vontade É mesmo